oi oi os guarda olá os urubus velho olha que de lá vei oi rapaz que que é urubu velho nossa aqui é razinho velho tá um remo aí ó lá em cima agora para tirar foto ele viu tamanho dessas galinhas ai ó mas não solta não se soltar nada não sei nada mas senão tem problema que eu não pararam Não tem jeito que eu te falo, não fiz nada Aí, pode descer, filho Põe o seu chinelo, ó Se ele machucar os pernas, vai subir na spreda Não, mas se ele soltar Solta não, Rafael Tá filmando, hein